Música Alô amigos do Futebol Ilimitado! Bom, queria desejar a vocês primeiramente um feliz ano novo, que 2020 seja um ano de muitas realizações, sucesso na vida profissional, na família, enfim, tudo de bom para você que está nos ouvindo neste momento. E começar o ano aí com um tema que nos últimos dias me veio à cabeça, porque sinceramente não entendi 100% a escolha do Vasco da Gama em optar pelo trabalho de Abel Braga neste início de temporada. Um treinador que já há algum tempo vem de alguns insucessos. No Flamengo não foi bem, apesar de não ter sido trágico, foi campeão carioca e até deixou o time encaminhado na Libertadores da América, classificado para as oitavas de final. Porém, para o que exigia o elenco e pela capacidade do elenco, que aliás isso foi inclusive rechaçado depois com o Jorge Jesus no comando, o Flamengo decolou, né? O Flamengo teve ali uma temporada que muitos não imaginavam que seria possível. E, por outro lado, Abel Braga decidiu dar sequência à temporada no Cruzeiro, já pegando ali um trabalho no início do final do ano, no final de agosto, início de setembro, mais ou menos por ali. E, enfim, nem merece comentários, né? Foi fracasso o trabalho. Pouco tempo, poucas vitórias, muitos empates, e isso não conseguiu fazer com que o Cruzeiro reagisse e escapasse do que acabou se tornando insustentável, o rebaixamento do Clube Mineiro, que, inclusive, faz aniversário nesta quinta-feira. Parabéns ao Cruzeiro, 99 anos de vida. Enfim, diferente de Vanderlei do Xemburgo, que vinha há algum tempo sem trabalhar no cargo de treinador, havia tido sua última oportunidade no comando do esporte em 2017, ficou ali dois anos afastado até voltar para o Vasco da Gama, enfim, estava trabalhando até como uma espécie de empresário no mundo das bebidas e, recentemente, saiu do Vasco e agora está no Palmeiras. Diferente do Vanderlei, o Abel vem de trabalhos seguidos. Inclusive, no ano passado, essa chegada dele ao Cruzeiro quebrou um estigma, um tabu que vinha acompanhando o Abel em toda a sua carreira, ou pelo menos em boa parte dela, que era de pegar equipes com tempo para treinar, com uma espécie de temporada ou uma espécie de intertemporada para poder ajeitar o clube à sua maneira. Ele pegou o Cruzeiro numa reta final, no segundo turno do Campeonato Brasileiro e nas piores possibilidades, no pior cenário possível no Cruzeiro, na zona de rebaixamento, com muitos problemas, com um elenco completamente rechaçado, um elenco com problemas com a diretoria, enfim. Uma série de danos que foram cometidos no Clube Celeste na temporada passada e, ainda assim, o Abel topou aquele trabalho. Teria sido melhor evitar, né? Convenhamos. Não sei se ele está arrependido, mas muito provavelmente deve estar. Inclusive, tem dívidas pendentes com o Cruzeiro, alguns salários que ele não recebeu. E, na época, muito se falou que Abel havia sido uma escolha dos jogadores. Isso nunca é um bom sinal. Por mais que o treinador tenha o seu aspecto de boleiro, o que eu até acho interessante, né? Às vezes, separar o profissional da razão do que deve ser feito de fato é benéfico, inclusive para o próprio treinador. O trabalho dele ficou com essa mancha de ser um treinador sugestionado por seus jogadores. Enfim, espero que isso não tenha abalado a maneira de trabalhar, a filosofia do Abel, que é muito válida. Acredito que seja um treinador que tem capacidade, que já mostrou capacidade ao longo da sua carreira, mas que vive um processo de danificação da maneira com que nós enxergamos o seu trabalho. Abel sempre foi pautado por ser um treinador com uma modéstia interessante no setor defensivo, conseguia equilibrar o seu time defensivamente para, assim, por sequência, fazer um bom jogo e o seu time produzir também ofensivamente. Só que os últimos trabalhos, tanto no Fluminense, onde teve até um trabalho mais longo dentre os últimos, quanto no Flamengo e agora até no próprio Cruzeiro, a questão defensiva tem deixado a desejar. E nos últimos trabalhos ficou muito claro. A defesa foi um dos grandes problemas, inclusive impossibilitando o trabalho do Abel de ser melhor gerido por onde ele passou. apesar de no Fluminense não ter sido uma demissão, na verdade, foi um pedido dele para sair. Então, para o próprio Flamengo, apesar do desgaste também no Cruzeiro, percebemos que esse desgaste muito foi causado pela série de gols sofridos que influíram em derrotas das equipes, totalmente na contramão dos grandes momentos de Abel Braga na sua carreira. A pergunta que fica é, o que Abel vai conseguir gerar de bom para o Vasco da Gama em 2020? Ele vai conseguir tirar o máximo de cada atleta, de cada jogador. O Vasco que agora foi ao mercado trouxe o atacante Germán Cano, que tem fama de goleador por onde passou, tanto pelo futebol argentino quanto pelo futebol colombiano. algumas peças aí podem seguir por uma renovação, como é o caso do Guarim, que foi importante para o Vasco da Gama na temporada passada. Ele ainda tem o Tales Magno voltando de lesão. alguns jogadores interessantes podem pintar também, como foi sugerido o caso do Dedé, ex-Vasco, apesar de ter tido ali uma rixa com a torcida, o fato dele ter sido ídolo no clube, é sempre algo que deixa um caminho aberto para esse retorno, e, de fato, é um jogador de alto nível. Tem também sido falado em Bufarini, lateral direito, ex-Boca Juniors. Na verdade, ele ainda está no Boca, né? Ex-São Paulo, passou pelo Brasil, muito criticado na sua passagem, mas pelo Boca voltou a jogar em bom nível, pelo menos na questão ali de libertadores e, enfim, competições sul-americanas, onde ele se mostrou muito competitivo, principalmente no setor de marcação, o Bufarini, talvez, ofensivamente, não seja tão produtivo. Mas, enfim, são nomes de destaque no futebol nacional e até internacional que estão aí na pasta do Vasco para o planejamento deste ano. Vale lembrar que a questão dos sócios alavancou ali o potencial de mercado do Vasco da Gama. Acho interessante a gente tocar nesse assunto. Abel Braga não é um treinador barato, é um treinador que, apesar dos pesares, tem também ali mercado no cenário nacional. É o Vasco tentando, com essa escolha, construir um elenco capaz de fazer o Vasco da Gama mais competitivo nessa próxima temporada. Acho que foi de bom do final do ano passado, né? Essa questão da torcida estar junto com o Vasco da Gama, mais uma vez, em mais uma oportunidade. Resta saber se todo esse trabalho do torcedor vai gerar, sim, bons frutos no ano que está começando agora, nesse dia em que eu estou gravando este vídeo. Muito bem, galera. Esse, então, é o nosso Futebol Ilimitado. Inscreve aí no canal, dê o seu like, compartilhe com quem também curte futebol e quer debater sobre o Vasco da Gama em 2020. Aquele abraço, galera. Feliz ano novo. Feliz ano novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.